Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, iniciando mais um vídeo no canal e hoje eu vou ensinar um passo a passo para você fazer balão para festa junina sem gastar nada. E olha só como que ele fica, você pode estar fazendo de vários tamanhos e você não vai gastar nada. Para fazer esses balões eu usei jornal, eu fiz vários aqui, olha, eu usei jornal apenas e também retalhos de VA com glitter para decorar, mas é opcional, você pode estar fazendo apenas com jornal. Olha só, fica bem bonitinho. Na parte de cima eu já coloquei um barbantinho para prender eles e você não vai gastar nada, fica bem bonito aí para decorar a sua festa junina. E a ideia é fazer sem gastar nada e é super fácil. Já peguei aqui uma folha de jornal, essa folha aqui vai dar os balões que eu mostrei, se você quiser fazer maior você tem que colar uma folha na outra ou você pode estar usando um outro tipo de papel. Eu vou dobrar aqui, olha, deixa eu virar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Peguei essa ponta e trouxe aqui, vou deixar retinho. Prontinho, já dobrei. Esse pedaço aqui eu vou cortar e tirar fora. Cortei o pedaço, ficou um triângulo. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês verem como é fácil. Vou dobrar mais uma vez, formando um triângulo novamente. Até aqui tem um pouquinho de cola quente que eu usei ontem, tira fora. E vou dobrar mais uma vez. Agora é só abrir a folha novamente. E já fica com as marquinhas que eu vou usar. Vou dobrar no meio. Aqui já ficou essa marquinha e essa aqui, já tá marcadinho. Eu vou pegar essa ponta aqui e vou trazer aqui nessa marca. E automaticamente essa marca, essa dobra, né, que nós fizemos aqui, ela vai dobrar, olha só. Aqui tá um pouquinho ruim de eu fazer, mas é porque eu tô tentando gravar para vocês o espaço apertadinho. Mas olha só, você vai pegar aquela ponta e vai trazer para dentro. A mesma coisa você vai fazer desse lado. Vai pegar essa ponta e vai trazer para dentro. E já tem aqui, olha só, dobrado. Fica mais fácil. Ó como ficou. É bem fácil assim. Agora você vai pegar uma pontinha e vai usar. Aqui no meio ficou aquela marquinha. Não sei se dá para ver, mas tem aquela marquinha que nós fizemos no começo. Você vai trazer essa parte e vai dobrar assim até reto com esse risco aqui. Aqui talvez não apareça bem, mas na hora de você fazer, você enxerga bem. Novamente, a outra pontinha eu vou trazer. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora ficou assim. Eu vou pegar essas pontinhas aqui e vou dobrar. Mas tem que ter cuidado para não dobrar aqui que você vai prender o balão. Você tem que dobrar somente nessa primeira parte aqui do jornal, nessa primeira folha. Aqui, porque senão você vai prender o balão e ele não vai abrir. Ó. Tá vendo? Ele tem que sobrar essa parte aqui. Não pode prender aqui, porque senão ele não abre. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Olha só como que fica. Só, né, toma cuidado para não prender essa parte do meio, como eu já falei. Agora, aqui você vai dobrar. Já estamos finalizando o balão. Aqui você cuida para ficar bem fechadinho essa parte, para ficar ele mais bonitinho. Não deixa aqui um espaço muito grande. Você vai dobrar aqui como você quiser. Só deixa um espaço pequenininho aqui, para não ficar feio. Eu uso cola nessa pontinha aqui. Eu passo um pouquinho de cola para deixar ele mais resistente, mais firme. Aqui eu não vou colar, mas, né, você pode estar usando um pinguinho de cola para deixar ele mais firme. Faço a mesma coisa do outro lado e dobro para dentro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dobra para dentro. Eu uso cola para deixar ele mais resistente, mas não é necessário. Eu prefiro usar, porque daí eu tenho certeza que o balão não vai abrir. Prontinho, o balão já está pronto. Olha só como que ele fica. Eu usei cola quente e retalhos de EVA para decorar, mas quem não quiser, ele fica assim. Agora, para abrir o balão, é só você assoprar aqui na parte de baixo. Já abri o meu balão e olha só como que ele fica. Se você quiser, você pode estar usando ele assim mesmo, ou como eu fiz, eu usei retalhos de EVA para deixar ele mais colorido, fica mais bonito, principalmente à noite. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Se inscreva e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado.